Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games Vamos tentar ganhar um dinossauro lendário Vamos pra batalha gente, deixa eu ver Quem é que eu vou pegar Eu quero ver chuva de likes nesse vídeo Já sei gente, esse aqui Esse E o ceratossauro Vamos pra batalha Como sempre eu começo sem atacar Olha esse dinossauro gente, o pterodáustro Ele é muito feio Minha nossa, esse dinossauro é bonito hein Dracoceratops Vou mudar de dinossauro Não vou atacar, vou encher o bônus de jogador Olha aí gente, mudou de dinossauro Vou encher o bônus de jogador de novo Olha só que legal, atacou com tudo A minha estratégia pra ganhar é essa gente Vamos vencer ele Toma meu ataque Tchau Minha moça Engraçado esse dinossauro Atacou com 3 Tudo bem Vamos lá com meu grande ceratossauro E toma o meu ataque Tchau Atacou com tudo Atacou com tudo Tudo bem Agora eu vou atacar com tudo também E lá vai o meu super ataque Toma Venci Minha moça Meu ceratossauro é forte hein Se você tiver curtindo esse vídeo Não esqueça de dar uma voadora no like Mas tome cuidado Pra não trincar a tela do seu aparelho Fica a dica do Caraca Games Vamos lá Vou pegar Parionix Agora Agora Esse dinossauro aqui Gente E esse aqui Vamos pra batalha Minha moça Meu barionix é muito bonito Como sempre Eu começo Sem atacar Se ele ataca ele vai ganhar Trocou de dinossauro Olha só gente Atacou Tudo bem Vou mudar de dinossauro Minha moça Ele é gigante Não vou atacar Vou encher o bone de jogador Trocou de dina Nossa Nossa gente Atacou Tudo bem Olha só minha estratégia Se repetindo Haha Fino Se repetiu não hein Ele não atacou Vou defender com 4 Não atacou De novo De novo Olha só Não tá querendo atacar Tudo bem Tá muito esperto Gente Vou atacar 1 E defender 3 Ainda assim Não atacou Legal Atacou Haha Vou mudar de dinossauro Toma Toma Tchau Lá vem um Peter Ondodonte Olha só gente Ele não atacou Vou defender Vou defender Vou defender Atacou com tudo Defendi Vou mudar de dinossauro Para essa série Para essa série Continuar É só o like Você dá Olha que rimou Hein Haha E vou atacar Tchau Peter Peronodonte Nossa Esse dinossauro voador É bonito Atacou com 2 Tudo bem Eu vou atacar com tudo Gente Força total E toma o meu super ataque Toma Haha Apareceu o toque do Hulk Legal Venci Faltam 2 vitórias Gente Minha moça São dinossauros Muito fortes Tem até um escorpião Rex Eu nunca vi esse Caraca Gente Haha E agora Minha moça Já sei Gente Vou usar Deixa eu ver O meu Tiranossauro Rex Deixa eu ver Outro Meu Diplotator Vou usar Esse Priotrodonte Vamos Para a Batalha Minha moça Gente Como sempre Eu começo Sem atacar Vamos Encher o bônus De jogador Galerinha Trocou De dino Minha moça Eu nunca vi esse dinossauro Na minha vida Escorpião Rex Caraca E ele me Atacou Gente Não acredito Eu vou encher Todo Bônus De jogador E ele Atacou De novo E venceu Chegou Meu Diplotator Olha Que dinossauro Forte Gente Escorpião Rex Eu nunca Tinha visto Esse Haha Que Da hora E ele É nervoso Olha lá Caraca Ele é mais Forte Do que Window Raptor Vamos lá Ataca Ele Toma Meu ataque Tchau Esse dinossauro Dinossauro É bonitinho Nossa Já chegou Atacando Com tudo Eu Hein Tudo Bem Dinossauro Super Sapão Haha Esse Dinossauro Parece Um sapo Gente Comente Aí Qual Dinossauro Você Está Gostando Mais Qual Dinossauro Você É Fã Eu Quero Ver O Seu Comentário Toma Tchau Opa Agora Tenho que tomar Cuidado Atacou Com dois E eu Defendi Legal Vou Atacar Não Gente Vou Defender Será Que ele Vai Me Atacar Atacou Com Tudo E eu Defendi Agora Sou Eu Que Vou Atacar Com Tudo E Toma Tchau Haha Venci Que Legal Hein Gente Falta Só Mais Uma Batalha Gente Uma Vitória Olha Esses Dinossauros Muito Fortes Deixa Eu Ver Quem É Que Eu Vou Pegar Já Vou Começar Pegando Meu Diplo Seraspis Vamos Ver Esse Aqui E O Meu Trope Ognathus Vamos Pra Batalha Vou Começar Sem Atacar Uma Boa Só Enchendo Bônus De Jogador Trocou Didino Que Bom Que Ele Não Me Atacou Troquei Didino Também Olha Só Não Me Atacou Será Que Ele Vai Atacar Agora Gente Atacou Com Cinco Venceu Não Acredito Não Eu Quero Ver Chuva De Likes Nesse Vídeo Vamos Atacar Com Três E Defender Com Dois Toma Tchau Já sei Que ele Vai Trocar De Dinossauro Gente Eu Vou Mudar De Dinossauro Também Será 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 Que Eu Ataco Com Tudo Galerinha Vou Atacar Com Três E Defender Com Um Quase Que Que eu Vencia Não Acredito Atacou Com Seis E Venceu Tá Tá Difícil Vou Atacar Com Um E Defender Com Três Toma Ui Não Acredito Gente Ele Não Atacou Agora Ele Vai Atacar Gente Legal Defendi Agora Sou Eu Que Vou Atacar Com Tudo Toma Venci Galerinha Legal Que Da Hora Haha Vamos ver Qual dinossauro Eu vou Ganhar Qual dinossauro Lendário Tirando O O O Rex Eu Já Tenho Eu Hein Minha Nossa Queria Ganhar Esse Aqui Ou Esse Bem Galerinha Chegamos Ao Final De Mais Um Vídeo Quem Gostou Comenta Dá Like Se Inscreve No Canal Forte Abraço A Todos E Até O Próximo Vídeo Tchau 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 Tchau